Ora, vou escolher dois poemas do Eugénio de Andrade, que acho que estão a fazer muita falta nestes momentos que nós estamos a atravessar. O primeiro é Urgentemente. É urgente o amor. É urgente um barco no mar. É urgente destruir certas palavras, ódio, solidão e crueldade. Alguns lamentos, muitas espadas. É urgente inventar alegria, multiplicar os beijos as searas. É urgente descobrir rosas e rios e manhas claras. Cai o silêncio nos ombros e a luz, impuras até doer. É urgente o amor. É urgente permanecer. Foi quem abriu a porta. Era um sorriso com muita luz lá dentro. Aprecia entrar nele, tirar a roupa, ficar nulo dentro daquele sorriso. Correr, navegar, morrer naquele sorriso. Aplausos. 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 Obrigado.